Festas e Eventos TV, um oferecimento de Calvície tem solução. Clínica Dr. Pedro Macluff-Biberg, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, realiza a novíssima técnica FUE. Não necessita de corte nem pontos. Indolor, 673384-6283. Nossas vovós e vovôs merecem estar em um ambiente que ofereça amor e atenção. Conheça o Divino Branco. Um lar onde o amor e o selo são marca registrada. Esse é o hotel e residência para idosos Divino Branco. O lugar que oferece conforto, segurança e todos os cuidados que eles precisam. E para comemorar as datas festivas de fim de ano, a equipe de colaboradores e os familiares se reuniram em uma confraternização. Todos os finais de ano eu promovo o Natal, porque eles gostam. É a família, a família Divino Branco. São a família dos idosos que aqui residem. Então isso para mim é uma maravilha. Eu sinto bem, eles sentem bem. E sempre eu faço antecipado um pouquinho, porque geralmente viajam alguém, algum da família viaja. Então eu prefiro que todos estejam reunidos. O local oferece todo o suporte necessário para os idosos, como profissionais de saúde à disposição, desde enfermeiras até nutricionistas. E ainda ambientes climatizados, rampas, câmeras de segurança 24 horas com acesso à internet e todos os alvarás de funcionamento exigidos. Toda a documentação é exigida pelos órgãos públicos. Então nós temos documentação de bombeiros, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente. Então nós estamos realmente dentro do padrão Divino Branco e dentro da lei. E para melhor atender seus idosos, agora o Divino Branco traz uma parceria com o Método Supera, uma escola de ginástica para o cérebro. Estamos fazendo uma parceria aqui com o Divino Branco, para quê? Para pôr esses velhinhos em uma dinâmica, fazer oficina, com jogos, com abaco, para desenvolver ou para melhorar o cérebro, ficar com mais qualidade de vida dentro do seu cérebro cognitivo. Trabalhamos os dois lados do cérebro, esquerdo e direito, tanto o lógico quanto o emocional. Em cada idoso, uma história, um voto de confiança naqueles que deixam suas joias raras nesse lar. Olha, o meu pai estava precisando de auxílio nesse momento, por causa da idade que está chegando. E ele precisava de cuidados especiais, porque momentos para medicamento, horário para alimentação, e esse suporte a casa oferece. Portanto, foi uma escolha da família para ele ter todo esse suporte, porque aqui eu vejo como um auxílio para a família. Eu venho muito, participo, e ele participa, aos fins de semana vai para a família, conviver com os netos, e a gente está sempre junto com ele. Mas nos momentos que não podemos estar com ele, ele tem cuidados 24 horas. A família cria um laço muito forte com os profissionais de Vino Branco. Afinal de contas, são esses anjos que cuidam com tanto carinho dos entes queridos. Olha, faz mais ou menos uns três anos que eu conheci o Divino Branco. É uma maravilha. Os idosos têm uma atenção toda especial, principalmente o meu marido, que foi um dos primeiros a chegar aqui. Ele chama Vicente. E ele tem o Alzheimer faz dez anos. Então, os seis primeiros anos, eu cuidava dele. E agora ele está sendo cuidado aqui. E para encerrar as comemorações, todos participaram de um amigo secreto. Uma noite para estar perto de pessoas especiais. Muito obrigado pela sua visita aqui no nosso site. Quero lembrar que você pode acompanhar o nosso Instagram. Isso mesmo, você pode seguir FETV. E você fica sabendo tudo o que acontece muito antes de aparecer na TV. E você fica sabendo tudo o que acontece com a TV. E você fica sabendo tudo o que acontece com a TV. E você fica sabendo tudo o que acontece com a TV. Obrigado.